Arriscou, bateu, bem o goleiro, se é chique e faz a defesa. Bem a batida do escanteio na área, tava ligado pra afastar o escanteio. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Mano a mano com o goleiro pra fazer. Gol! Erva, cabelo e bigode, dá mais um, dá conta dele, é o terceiro do jogo. Olha isso de novo, Caio, fácil, fácil, não tinha como perder essa. Aí facilitou, né, o gol completamente escancarado, não tinha como perder. E aí